Uma épica batalha acontece durante o século 26 entre a raça humana e uma espécie alienígena conhecida como Kavenat. A trama explora a complexidade dessa nova sociedade em conflito e o passado de seus personagens, além de trazer incríveis cenas de ação. A Paramount Plus divulgou o novo trailer oficial e espetacular da série Halo U, adaptação do jogo homônimo, estrelada por Pablo Siraiber. Halo se passará no mesmo universo em que surgiu em 2001, com o lançamento deste primeiro jogo homônimo para Xbox. Dramatizando um conflito épico do século 26 entre a humanidade e uma ameaça alienígena conhecida como Kavenat, a série Halo vai tecer contextos pessoais profundamente desenhadas com ação, aventura e uma visão do futuro ricamente apresentada. Além de Siraiber, o elenco principal conta também com Natasha McElhone como a doutora House, cientista responsável pela criação dos super soldados espartanos, e Jane Taylor como Cortana, a inteligência artificial mais avançada na história humana e possível chave para a sobrevivência da humanidade. Completam o elenco Booking Woodbine, Shabana Asni, Natasha Kosek, Olive Gray e Denis Sapani. Halo terá 10 episódios, e a data de estreia será no dia 24 de março na Paramount+. O mush uprido,asso, Allahue, a bilha, sua celib contextualize, E a data de estreia será no dia permitted da Robinción. Oh, ó. E eleita é lagoหมาย蘇, o sábado há dunha me78 mil substratirsiniz, Qual é a diluição de frente as Only a bloqueio de Jų Z raids, E a Haha. Eu acho que há isso que há meu mandato,